Amigas lindas, o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo, amigas. E antes de tudo, eu quero pedir pra você, minha linda, que tá me assistindo, que gosta do meu canal, que sempre tá aqui, mesmo que não comenta, mas sempre tá aqui ligadinha comigo, às vezes tem vergonha de comentar, né? Porque cada um tem seu jeito, né, amigas? Quero pedir pra você, minha linda, que me assiste, deixa um joinha pra ajudar na divulgação do canal, porque cada vez que você dá o joinha, vai aumentando, vai aumentando, o meu canal vai sendo mais divulgado pra outras pessoas também assistir. Por isso que eu sempre peço pra vocês, entendeu, amigas? Tem muita gente que não sabe e eu tô explicando pra vocês. Gente, eu tenho um Instagram também, me segue no meu Instagram, é canal Nubia Ribeiro, e hoje é um dia de vlog, gente. Como sempre no meu canal, eu gosto bastante de fazer vlog, e vocês que me assistem também, né, amigas? Hoje eu quero levar vocês no centro da cidade, que fica da cidade vizinha, gente, de Sorocaba, na cidade de Sorocaba, eu vou levar vocês lá. Tô precisando fazer umas comprinhas pro lar, e aí eu quero levar vocês comigo. Vai ser um vlog no centro da cidade, um passeio, depois eu não sei se eu vou fazer janta, a hora que eu chegar, e eu vou mostrar tudinho pra vocês, minhas amigas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti